de agora. A sua JR Rádio. Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa é hora de notícias com Wilson Novaes. Legenda Adriana Zanotto Muito bom dia, amigos e amigas da JR Rádio. Está no ar mais uma edição do programa Hora de Notícias. Hoje, sexta-feira, dia quatorze de fevereiro e a gente tem um videozinho aqui pra mostrar pra vocês aí de casa que está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo Instagram. Roda a vinheta. Fala aí, galera. Sou eu aqui, meu amigo Peixoto, meu amigo Rodrigo. Conversamos sobre amizade e o Peixoto vai passar pra vocês o que significa amizade e o que é amizade que significa nossas vidas. eu vou fazer isso em forma de poesia, que fala mais ou menos assim, ó. Amizade. Há preço que não há preço, mas a maioria tem nome, telefone e endereço. Amizade da sua rua, amizade de outra cidade, o amigo da escola que foi pro Japão, um amigo que mora no céu, mas nunca se mudou do seu coração, amigo de casa e irmão amigo, aquele camarada amigo e irmão. Amigo, não vou, eu estou liso. Vai sim, amigo, deixa comigo, vai dar tudo certo. E mesmo dando tudo errado, tudo fica bom com um bom amigo por perto. Amigo, corrimão pra subir escada, calço pra não descer a ladeira. Amigo é amigo nas horas sérias e nas brincadeiras. Amigo, conhecedor do tom de voz, tradutor do seu olhar. Amigo que é sempre nós e nunca no singular. Amigo conselheiro, que é sempre certeiro entre o calar e o falar. Amigo parceiro, que é sempre o primeiro a chegar pra ajudar. Cultiva os amigos que tem, ligue pra os que deu saudade, divida suas angústias, multiplique sua felicidade e, assim como eu, agradeça aos seus e a Deus pelo dom da amizade. É isso aí, galera. Tamo junto. Simples, bom dia pra todo mundo, bom dia Rony Brainer. Pra um cidadão, né? Um poeta, né? Tá lá na construção civil, mas com certeza tem esse dom, né? Que é da poesia e hoje comemora-se o Dia Internacional da Amizade. O Dia do Amigo é uma data proposta para celebrar amizade entre as pessoas no Brasil, Uruguai, Argentina e também Moçambique. É, vamos tirar aí esse... A data é uma celebração, né? Que acontece dia 20 de julho, dia 30 de julho, mas hoje, 14 de fevereiro, o Dia do Internacional do Amigo é 20 de julho, você fica sabendo aí que 14 de fevereiro, na data de hoje, é o Dia Internacional da Amizade e foi adotado inicialmente em Buenos Aires, na Argentina, através de um decreto e, aos poucos, passou a ser comemorada em diversas partes do mundo e nessa homenagem aí que nós reproduzimos esse vídeo, né? Essa mensagem aí foi muito legal e eu acho que sintetiza tudo que a gente poderia dizer hoje nesse dia da amizade. É mais um Bahia, né? Que agora a gente intercala aqui no nosso horário dedicado à notícia, né? A hora de notícias aqui do IGQR Report, do nosso blog e você participando a partir de agora. Um abraço aí para todos os amigos nesta manhã de sexta-feira, Rony Brainerd. Exatamente, sextou, Wilson. Lembrando, você que está chegando aí, deixa sua curtida, mande comentário, compartilhe. Na segunda parte do programa a gente vai conversar com o professor e psicólogo Lucas Ribeiro Novaes, ele que está organizando aí o primeiro ciclo de humanidade, né? Para debater exatamente sobre o racismo na contemporaneidade, um assunto que a gente tratou inclusive essa semana, baseado no caso, né? Do estudante Ruivo Branco, que tentou entrar por cotas no curso de medicina e a gente vai conversar com o Lucas daqui a pouco sobre isso. Agora, Wilson, uma notícia que você reproduziu no blog GQ Repórter, polícia militar fecha o cerco contra a criminalidade em GQ. Pois é, as últimas horas, né? Ontem foi essa matéria divulgada pelo 19º Batalhão de Polícia Militar. Ontem nós tivemos aqui o, como convidado, o comandante da CIP Central, né? Unidade Militar da nossa cidade, que é a CIP Central, o Major Fábio Rodrigo e uma determinação ontem mesmo à noite do comandante do 19º Batalhão, Tenente Coronel Godin, levava aí um grande número de policiais às ruas da cidade por conta dos últimos fatos ocorridos, né? Os assaltos, esses fatos aí, o pessoal tomando de assalto pertences, celulares, carteiras com dinheiro, tudo que aparecia, né? E um primeiro levantamento é de que tinha um casal, uma mulher, um homem, provocando esses arrastões e ontem a polícia foi a vários pontos da cidade, inclusive identificou ali elementos que estavam traficando drogas na praça ali do do Campo do América. Três elementos, me parece, foram levados à delegacia de polícia, estavam com a moto também. Mas essa situação aí, né? Vivida da violência que ela graça em todos os locais, todos os meios, todos... Ontem o Major Rodrigo aqui, ele fez uma explanação acompanhada por muitos internautas, obrigado a todos que acompanham aí nossas notícias e ontem muita gente acompanhou isso, essa situação vivida pelas cidades. Não é um fato assim pontual, formal de que é, não. É o Brasil, é a cidade, desde as pequenas localidades, né? Até chegarmos aos grandes centros, sempre esses casos aí, essas ações policiais sendo necessárias cada vez mais. É um tema que diríamos recorrente, que inquieta a todos nós, mas aí está aí a posição da polícia, né? O seu prestar contas à sociedade é justamente com ações, é, não é, vamos considerar, não, já o caso é um caso isolado, não. Os casos sempre estão acontecendo, né? Furtos, roubos de celulares, essa coisa toda que pode demandar outros problemas de maior gravidade, inclusive, Rony Brine. Exatamente, Wilson. Como o Major falou ontem, um jogo de xadrez, né? O que acontece, porque, é, o crime, antigamente, ele estava concentrado mais nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, só que ele começou a migrar para o interior, exatamente, porque estava combatendo muito na capital, ele foge para outro lado, né? Aí a gente escuta, né? Pelo menos do pessoal mais antigo, rapaz, é que a gente dormia com a porta aberta, janela aberta, o pessoal ficava nas portas das casas, hoje todo mundo tem medo de ficar na porta da sua casa, até na hora que você vai entrar com o carro ali para ir para a garagem, o pessoal já fica com medo de entrar dentro da própria garagem, né? Porque realmente a criminalidade aumentou muito, esses furtos são recorrentes, pelo menos tem alguns dados positivos que começou a ser combatido isso recentemente, né? No ano passado, o número de homicídios no país inteiro caiu em mais de 20%, na Bahia também diminuiu recentemente os números de homicídios e eu acredito também de roubo, né? Então a gente está se apegando que a segurança pública realmente está tentando investir mais, né? Na segurança, porque nos últimos 10 anos a violência de fato explodiu no país, é, tanto o crime organizado, né? PCC e entre outros cresceram muito, tá na hora, né? Do poder público realmente, né? Investir na segurança, porque não adianta você investir em educação se as pessoas estão morrendo antes de se formar, né? Então a gente vive realmente num caos, o Rio de Janeiro que o diga, né? O Wilson Novaes. É verdade, e esse assunto é muito complexo, complicado demais, né? A gente fala sempre, ah, os investimentos e tal, esses investimentos vão a partir de onde e como? Quer dizer, você... Há uns anos atrás, Brian, quando eu entrava com qualquer pessoa na discussão da cidade, as pessoas entendiam assim, que os investimentos, eles passariam, aqui eu estou falando coisa de Brasil, por educação e saúde. Todo palanque, todo político, todo discurso, sempre existia aquela conceituação de educação e saúde como ponto de partida, por uma largada para tudo. As mudanças que foram ocorrendo, a nossa sociedade, que ela parece que ela foi se deteriorando ao longo dos anos, hoje, qualquer discurso de um governante é colocado assim, educação, saúde, mas não nessa ordem. Segurança pública, educação e saúde. Quer dizer, a gente fica pensando, concursos, vamos encher as ruas de policiais. Ah, mas se a educação ela for bem plantada, ela for bem plantada, não vai se encontrar tantas pessoas delinquindo. No Brasil, isso já cria uma enorme dúvida, eu acho que a saída é pela educação. Sim, mas a gente não pode dissociar os outros problemas. Ah, o cara vai para o crime é porque ele não teve educação? Não sei, eu já coloco isso em dúvida e em discussão. Pessoas com excelentes formações enveredaram pelo lado do crime, o lado que talvez seja mais apetitoso, né? Para ele fazer dinheiro, fazer, você vê hoje as prisões aí de pessoas que... Esse escândalo aí no Tribunal de Justiça da Bahia, quem eram essas pessoas? Com a formação dessas pessoas? Se é para chegar a ser desembargador, você vai ser advogado, você vai fazer as especializações necessárias para você ir para o funil, ou por indicação, ou por tempo, para você chegar a um Tribunal de Justiça. A instância, que diria assim, maior nos Estados até chegar ao Superior Tribunal de Justiça. A gente fica vendo que isso não é criminalidade, isso não é o efeito dessa violência praticada. Aí, na periferia que há embaixo, nas favelas, na periferia, onde quer que queira, a denominação que queira, ela está enraizada. Mas, eu acho que hoje é uma discussão que cobra até de vários segmentos aí, né? Ontem aqui com o major Fábio Rodrigo, ele abriu uma discussão interessante, até com a conversa que teve com a gente fora do contexto, né? Ele falando, nós somos humanos, a gente vai para a rua para combater um crime. Um dia, ele me falou, e agora eu vou aqui falar em síntese o que ele me disse, ele disse, rapaz, cada bandido que você derruba, ele tem uma família, ele tem um filho que depende dele. Quando você pende o traficante que tem dinheiro, cria um problema social, de que maneira? O filho desse traficante, o de peso, ele estuda numa escola boa. A mulher dele frequenta uma boa academia, falando assim, síntese. Essas pessoas todas vão deixar de fazer isso quando perdeu aquela, a cumieira da casa que ele dava essa boa vida, né? Então, tudo tem um contexto e no confronto, no embate, é como ele próprio disse, né? Entre eles e nós, ele tem que tomar ele, né? Tem que tomar ele. Nós estamos perdendo a confiança nas nossas instituições, na medida que a gente vê tanta coisa errada campeando aí, instituições, porque, rapaz, a gente é julgado na esfera municipal, aqui na comarca, vai para a instância superior, que é o Tribunal de Justiça, e depois do superior, do Supremo. A gente vê hoje que as coisas, não sei se correm tão seriamente como deveriam, né? Isso é triste, mas, o que fazer, né? O que fazer, né? Vamos ver que o pessoal já está comentando sobre esse assunto, a Geórgia Caroso, bom dia. GQE precisa de concursos públicos também para juiz fixo, pois nossa cidade não tem só substituto das varas três e criminal trabalhando para outras varas. Geórgia Caroso. É, Geórgia, um abraço para você, obrigado. Agora, a GQE não faz concurso de juiz, não. Os juízes fazem concurso para o Tribunal de Justiça da Bahia e eles são designados, né? Para ocuparem nas comarcas vagas. E essa realidade que a gente, que você está citando, que nós temos aqui o juiz substituto, minha amiga, como eu não sei o número de comarcas que nós temos na Bahia, fecharam até algumas agora, né? Recentemente. Eu imagino como é que não estão aí as outras comarcas. Porque se a nossa, que é deficiente demais em termos da presença física de um juiz, imaginemos como estão aí as outras localidades. Não é um caso específico nosso. Agora, como a gente está aqui discutindo o GQE, é evidente que a gente precisa, sim, preencher essas vagas, né? O tribunal precisa designar. Agora, em caso de juiz, tem uma série de agravantes, viu? Tem. O juiz, ele faz opção e ele tem também o direito de pedir para ir embora. Tem muito juiz que está na, aqui é entrância, né? Que é igual a de Salvador. Aí, o juiz está aqui, tem um tempo e olha, eu preciso colocar o meu filho num bom colégio. Isso eu já ouvi, viu? Preciso colocar meu filho num excelente colégio de Salvador. Está mais perto de tudo. Tem praia, tem shopping, tem cinema, bom, aqui já tem cinema, mas eles exigem mais. E a família precisa estar integrada lá. Minha mulher não gosta do interior, não se acostuma na vida do interior. E eu acho que eu vou transferir. Pede a transferência e consegue, pintou uma vaga capital ou de uma cidade praiana. A gente tem todos esses agravantes. Devia abrir assim, quem quer ir para a Giqueira? E você ia sentir o drama, o aeroporto. Olha, o cara diz, ó, eu vou para uma cidade do interior que tenha pelo menos um aeroporto para final de semana eu ir ver minha família. O cara precisa também ter a família dele. Então, tem uma série de agravantes que nos leva a ficar nessa pendenga aí, né? É verdade. É isso? Isso atrapalha demais. Como atrapalha? Semana que vem a gente vai estar reproduzindo aqui uma entrevista com o advogado, Diego, que ele conta exatamente isso. Se pra GQE tá difícil, eu se imagine pra cidade, por exemplo, da Chapada Diamantina. Tem crimes ali que já é comprovado que o cara matou a mulher, por exemplo, feminicídio e o cara não vai preso exatamente porque não tem a questão do julgamento, não tem juiz ali. Então, o processo não anda, fica parado, crimes vão acontecendo, mas como não tem juiz, acaba não tendo julgamento e os crimes acabam ficando impunes. Se pra GQE tá ruim, imagine pra cidades menores ainda. É porque a gente só, a gente tem uma máxima que diz assim, a mulher mais, olha, a senhora de mulher pega mal, vou dizer, o capim mais bonito é o do quintal do vizinho, do jardim do vizinho, né? A gente sempre vê o vizinho. Agora, nós não estamos numa boa, não. Não vamos dizer que estamos boas nessa, nós temos deficiências múltiplas. Agora, tem lugar aí que passa uma perrengue pior ainda, viu? Pô, sem dúvida. Inclusive, a outra ação do que a GQE puxa aqui, emprego em GQE tá difícil, né? Porque todas as áreas tem uma crítica linda, né? O GQE, olha, com certeza. Não é brincadeira não, meus amigos, mas aí, continuem participando, como eu anunciei, daqui a pouco o Lucas já tá aqui nos estúdios, a gente vai bater um papo interessante sobre as novas faces do racismo na contemporaneidade, vai ter o primeiro ciclo de humanidades aqui no nosso museu de GQE, um tema bom pra gente discutir também e você de casa vai deixando sua curtida, mandando seu comentário, compartilhando o vídeo, que esse aqui é o Hora de Notícias, um programa aberto, que a gente sempre interage, né? Com o público de casa, sempre bacana a opinião da galera que tá acompanhando a gente, não é? O Wilson Novaes. Perfeito, nós já vamos a esse intervalo aí, logo em seguida, a gente vai envolver aí essa discussão, né? Essa discussão, né? Esse bom debate, né? Essas questões aí que tem a ver com a nossa humanidade, com a nossa, nossas pessoas, né? A pessoa humana, daqui a pouco, logo após o intervalo. Isso, agora aqui, ó, Newton Rocha, bom dia, fala aqui de Itaberaba, Bahia, abraço pra todos. Terra de minha mãe. É mesmo? É. Tá aí, ó, de Itaberaba. De Itaberaba, tem muitos parentes lá, viu? Aí, eu devo conhecer. É Novaes, né? Não, lá em Sampaio, minha família é Sampaio, de mãe, de mãe. É, meu tio, aí ele quando fala, ele deve lembrar das antigas. Meu tio era Lauro Sampaio, o homem do cartório de lá, foi vice-prefeito, já falecido, irmão, irmão de minha mãe, Dona Zilda, né? Aí eu tenho, a família lá é grande. É grande, né? Os primos, né? Um abraço aí pra Itaberaba. Kátia Morbeck tá assistindo a gente. A Tita. Ailton Ramos, Lucas Marconi, meu professor, tá lá no IFU, Bahia, bom dia, acredito que uma das saídas é educação e formação. Ele ainda conclui dizendo, né? E parabéns pela temática escondida no dia de hoje, falando aí sobre racismo, né? O tema racismo que a gente vai comentar após o intervalo e antes aí de ir pro intervalo, a Georgia Caroso conclui aqui. Vocês já ouviram falar que funcionário com problema de saúde pode ser demitido? Nunca ouvi empresa nenhuma fazer isso, mas aqui a prefeitura de GQ faz. Ih, rapaz, tem uma polêmica aí, viu? Tá aí, a gente vai por um rápido intervalo, é menos de um minuto a gente tá de volta já com o Lucas aqui, professor e psicólogo aqui que vai bater um papo muito bacana com a gente. Só um segundinho e a gente tá de volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta com o programa Hora de Notícias, agora que já estamos com o nosso convidado, Lucas Ribeiro Novaes, psicólogo, professor, que será o mediador do primeiro ciclo de humanidades, as novas faces do racismo na contemporaneidade. Tema bom hoje, hein, Wilson Novaes? Perfeito, e vamos saber aí qual é o foco, né, já passado aí qual é o tema, mas o foco, o que é que busca, o que é que estará sendo buscado nesse debate, né, que tem aqui Benedito Eugênio, que é doutor em educação, Danilo César, doutor em antropologia social, Silvano Conceição, doutor em sociologia, e tendo o mediador, que é o Lucas Ribeiro Novaes, mestrando em família e contemporaneidade. Bom dia, Lucas. Bom dia, Wilson, bom dia, Rony, bom dia a todos os telespectadores, ouvintes, toda a comunidade jequeense, cidade, circo, vizinhas, é muito bom estar aqui mais uma vez para falar um pouco sobre desse, sobre esse evento, que irá acontecer no dia 18, agora de fevereiro, próxima terça-feira, às 19 horas, entrada gratuita, franca, no Museu Histórico João Carlos Borges, que fica ali na Avenida Rio Branco, é um ciclo, então são vários eventos, a ideia é que esse evento aconteça também no mês de março, de abril, de maio, então uma vez por mês, na sala principal do museu, que fica depois que você sobe a escadaria, virando à direita, nós vamos ter sempre um tema, um tema de caráter social, cultural, político ou econômico, sendo debatido por especialistas e mediado por mim e outros amigos convidados. Que beleza, que beleza, agora Lucas, eu sei que não dá para responder rapidamente, mas qual seria uma dessas novas faces do racismo na contemporaneidade? Porque quando você fala nova face, então quer dizer que ele tinha uma face antes, o racismo, teve a época da escravidão e tudo mais, e hoje ele mudou, se adaptou exatamente isso? É, o ciclo de humanidades, a nossa intenção é buscar debater conceitos, ideias que estão tão enraizadas na sociedade, que muitas vezes a gente acaba eximindo esses conceitos da crítica, eles ficam tão enraizados que parecem que foram naturalizados, parece que sempre existiram, parece que a humanidade sempre foi assim, como o conceito de família, o conceito de raça, o conceito de gênero, todos esses conceitos tiveram data de nascimento, e o conceito de racismo teve a sua data de nascimento também, provavelmente no início da era moderna, ali com a expansão do globo a partir das intervenções marítimas feitas pelas penínsulas ibéricas, então do contato do homem europeu com o homem africano e com o homem americano, tem-se o contato com outras raças, e nasce ali o conceito de raça, né? Obviamente a partir do iluminismo, século XVIII, nós temos o desenvolvimento das ideias liberais, a partir da obra máxima do Adam Smith, nós temos o aprofundamento do capitalismo, nós temos o aprofundamento da revolução industrial, do êxodo industrial, do êxodo rural, e todas essas transformações que o mundo sofre ali a partir do século XVIII, nessa aposta que o homem fez na razão, como um detentor de todo poder, queria solucionar todos os nossos problemas, surge também algumas justificativas, né? Para o processo de colonização e para a sobreposição de uma raça sobre a outra, então algumas pseudociências foram desenvolvidas, como a craniometria, a fenologia, a eugenia, que tiveram seus braços aqui no Brasil, sobretudo na faculdade de medicina da Bahia, né? A primeira do nosso país, então ali tentou se justificar sobre a posição da raça branca sobre a raça negra, do ponto de vista científico. Claro que isso nunca foi conseguido, os resultados eram manipulados, e na contemporaneidade o racismo se sofisticou bastante, né? O racismo no Brasil, ele se apresenta da maneira mais sofisticada possível, é muito diferente da forma que o racismo se manifesta, por exemplo, nos Estados Unidos. E a ideia é não objetificar o tema, não trazer respostas prontas, mas pensar junto com a plateia de que forma o racismo se apresenta hoje em dia, né? O que difere a manifestação do racismo no século XXI, e aí particularizar bem a discussão no interior do Nordeste, em Jiquié, Bahia, Brasil, do que foi a tempos atrás, né? Então eu, enquanto homem negro, posso perceber no meu cotidiano de maneira muito sutil, embora seja compreendido como homem moreninho, né? E eu gosto de alguns privilégios por isso, obviamente, por não ser um negro retinto, mas eu percebo no meu cotidiano manifestações muito sutis do racismo. E aí eu trouxe, convidei três amigos, né? Na verdade o professor Benedito Eugênio não é nem doutor, ele é pós-doutor, é uma figura extraordinária, o professor Danilo e o professor Silvano, estão extraordinários quantos, que irão promover esse debate no museu, e eu espero que as pessoas participem, a entrada é franca, irão receber certificado, né? E que a gente possa construir esse debate junto. O Lucas, esse momento é muito oportuno, né? Para essa discussão, porque nós vivemos aí nesses últimos dias muitas manifestações, né? Que tratou dessa questão e aflorou essa discussão, que eu concordo totalmente com o que você fala. É algo assim que como se tivesse, ele bateu uma coberta, né? Que alguns manifestam de uma forma explícita, outros nem tanto, mas que a gente vê que existe. Nas conversas, na forma de tratamento com as pessoas, no comentário. Um dia desse eu falei na rádio, ouvindo de um amigo meu, falou assim, o cara fez um gol, um jogador aí, não lembro quem foi, a gente comentando o gol, ele disse, mas rapaz, aquele neguinho joga demais. Aí eu brincando com ele, eu falei, rapaz, se ele fosse branco, você não ia falar que ele branquinho joga demais. Sem encontrar alguma outra forma de classificá-lo, né? Mas o negro, ele tem essa questão, até no elogio, até no reconhecimento, parece que é uma coisa, eu não sei, que está mesmo assim no sangue, dos conceitos que a gente... Está enraizado. Muitas pessoas não conseguem tirar isso de si, né? No comentário. Agora, recente, teve um comentarista, não me lembro de qual canal, depois daquele caso de Heraldo com Paulo Henrique Amorim, que já faleceu. Ele citou um profissional que ele disse assim, é um negro de alma branca, né? Quer dizer, é uma excitação, mas um comentarista de televisão. Se você olhar aí no Google, você vai ver agora, recente. Não é nem o caso de Paulo Henrique Amorim com o Heraldo, não, foi um outro aí. Então tem essas coisas sempre, né? Sempre. Essa é uma das formas de sofisticação do racismo no Brasil, né? E os stand-ups, por exemplo, ajudam na promoção, como diria Gabriel Pensador, o racismo passa em forma de piada porque parece ter bem mais graça, não é? E é preciso problematizar isso, porque as pessoas querem ter o direito de ridicularizar o outro, mas não querem aceitar que o outro se revolte com a ridicularização. Quer ter o direito de ridicularizar e de fazer com que o outro fique em silêncio, não é? Mas nós sabemos que no século XIX, nós tínhamos lá Lambroso, na Itália, aquele cientista que conseguia identificar o perfil criminal de uma pessoa a partir da análise do fenótipo dela, não é? E recentemente, em Salvador, a gente viu a reprodução das ideias de Lambroso na prática, no nosso cotidiano, quando um policial aborda um sujeito, fala que o cabelo dele é de vagabundo e depois o agride, quer dizer, foi uma análise fenótipa para que chegasse a uma conclusão de que ele era vagabundo, de que ele era bandido. Então, tanto nós temos uma reprodução dessas ideias de outrora, de 100, 200, 300 anos atrás, como nós temos, assim como isso sabiamente citou, essas manifestações sofisticadas, né? Em forma de piadas, veladas de racismo. E eu, quanto psicólogo, percebo na minha clínica e nas escolas que eu atuo, uma série de transtornos psicológicos que são desenvolvidos em decorrência do contato cotidiano com o racismo. A baixa autoestima, depressão, entre outros tantos, sobretudo, é transtorno de ansiedade, que pode ser ocasionados pelo contato direto com o racismo, por esse sistema de opressão racista que caracteriza o Brasil. Lucas, Rony, há uns, vamos colocar aí, de 8 para 10 anos, eu fui num colégio, aqui de Giquerno, não vou citar o nome não, colégio particular, dos colégios assim, conhecidos aqui da cidade. Eu ia fazer alguma coisa, gravar alguma coisa e cheguei numa sala da garotaria, os infantes, aqueles bem pequenininhos, bonitinhos e tal. Tudo branquinho. E eu não vi uma criança negra, rapaz, foi de uma forma que me chamou. Saltam os olhos, né? Nem o moreninho, o moreninho, nem o pardozinho. Aí eu, quando cheguei em casa, eu comentei, eu falei assim, rapaz, se ali tivesse um menino negro, ele seria uma exceção e que ele conviveria num ambiente completamente... Seria uma criança introspectiva, calada, com dificuldade de socialização. A professora, vamos receber o visitante, levanta todo mundo, a criança, eu achei lindo. Agora eu olhei assim, rapaz, eu estou em Giquerno, eu estou na Bahia, não tinha um sequer. Não tem, não tem. E aí é o seguinte, é assim sempre. E aí essas crianças, elas vão ter a progressão dela nos estudos, vão chegar no terceiro ano, vão fazer o vertibular no bacharelado na Universidade Pública, vão entrar na UESB, na UFBA, que é financiada pelo trabalhador da Ramarim. E o sujeito que sai do presidente Médio, do professor Brito, ele vai concluir o terceiro ano com muita dificuldade, vai trabalhar na loja de calçado durante o dia, de manhã e de tarde, vai pagar um curso numa faculdade privada. Privada. Então nós temos aí a... Total inversão de valor. E aí nós temos uma reprodução, como diria Altser, né, dessa realidade ilógica, né, social do nosso país. Eu já fiz isso, Wilson, essas análises, não vou citar também nomes de escolas, eu atuo numa grande escola particular que dizia que é, e realmente não tem. Mas o que é que leva aí? Se existe algum preconceito assim na matrícula... Não, não, não. É a própria... É a coisa muito simples, é porque a pobreza no Brasil tem cor, né? Por isso que as cotas, elas nunca foram raciais, elas sempre foram sociais. Porque o negro proveniente da escola particular, ele não tem cota, né? Agora o fato é que a pobreza no Brasil tem cor. Eu tenho um amigo que fala, é uma questão oftalmológica, só basta você olhar, né? Você vai analisar ali os garim, são todos negros, você vai analisar a polícia militar, a grande maioria é negra, e você vai, eu tenho 37 anos de vida, já fui médico infinitas vezes, eu tenho um problema de renite, estou sempre indo dar um médico, e nesses 37 anos de vida eu vi apenas um médico preto, no Prado Valadares, que inclusive já faleceu. E aí eu tenho certeza, aquele negão é ó, é, tá, é gente boa. E ele precisava, obviamente, quanto médico negro, provar o tempo inteiro, de uma maneira diferente do branco, as suas capacidades, o seu potencial, porque nós negros... As exigências talvez seja até maiores. Muito, 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 infinitamente maiores, infinitamente maiores. Sem dúvida, aqui é uma opinião interessante, né? Kátia Morbeck, cantora, ela diz, ó, racismo não está na cor, está no tom de voz, me chame de neguinha e eu decido se me derreto ou se te processo. É verdade, a forma como a pessoa é tratada, né? E como também aceita esse tratamento, né? É verdade. Agora, esse episódio, especificamente, que a gente falou aqui aí no programa e a Bahia comentou o Brasil, esse estudante que tentou se prevalecer, ou se prevaleceu da cota, né? Dizendo ser negro e ele ruivo e tal, como é que, nesse contexto aí você analisa essa situação? As cotas, elas são muito claras, elas reparação, é um projeto de reparação social, tendo em vista que nós, negros e negras, tivemos direitos a estudar apenas 400 anos depois dos brancos. Pronto, né? Então, nós... É uma reparação. É uma reparação social. Eu até me posicionei contra, assim, por entender que não deveria ter para dar igualdade, para dar a isonomia. Porra, por que se eu tenho tanto negro, tantos... Aliás, nós somos de... Nossa subiça é negro, eu sou negro, minha família tem negros mesmo. E eu digo assim, ô, por que ter que ter a diferença se o negro, às vezes, tem muito mais capacidade até? Mas, talvez, é o que está lá atrás. É, o problema são as condições para desenvolvimento dessas capacidades, né? A gente não pode considerar que um aluno que toma seu café de manhã, que almoça, que leva o lanche, estuda numa sala com professores preparados, que vai e volta para a escola de carro, né? Que tem uma família bem estruturada, vai competir, impede igualdade com uma criança que está com o pai preso, com a mãe desempregada, que vai para a escola andando, mas para garantir o lanche da escola porque não tomou café em casa. Então, realmente, as potencialidades são as mesmas, né? Tanto é que em áreas onde a luta é mais justa, nós negros não desenvolvemos bem. No futebol, a gente se desenvolve bem, porque a bola não é quadrada para o preto e redonda para o branco, né? Mas, na luta social do cotidiano, as possibilidades de desenvolvimento das potencialidades são totalmente diferentes. E aí, nós precisamos reparar isso, né? Mas, outra questão. Agora, falhas. Eu gosto das questões, dos debates. Claro, claro. Porque quando o negro, ele está na sessão social ou financeira, o jogador abonado, o cantor, ele sempre busca juntar ele a alguém, principalmente as luiras. É claro. Isso é a ideia do branqueamento mesmo, né? É, vamos mudar os descendentes. Isso foi uma política institucional que teve no Brasil no século passado, essa ideia de ir branqueando mesmo a população, porque com o passar do tempo os negros sumiriam e nós teríamos uma raça branca no Brasil, né? Muitos intelectuais defenderam isso. E essa ideia está enraizada na cabeça de muitos negros mesmo, né? Paulo Freire, é o opressor que carregou o oprimido, é o oprimido que carregou o opressor dentro de si. Então, eu sou preto, tenho uma mulher branca, vou ter um filho pardo, que vai ter uma mulher branca, que vai ter um filho menos pardo, e na quarta, quinta geração, constituiremos uma família... Limpou a raça. Limpou a raça. Limpou a raça. Isso está no inconsciente coletivo das pessoas, né? Não tem pra onde sair. As relações afrocentradas, né? De negros com negros, elas são raras no Brasil. Não são raras nos Estados Unidos, mas aqui são. Porque o nosso racismo, com licença da palavra, é um negócio escroto mesmo. É um negócio que eu acho que não tem igual no mundo. O enfrentamento, isso é complicado. Muito complicado. Agora, Lucas, recentemente tive um debate comigo, você estava até presente. Sim. Ele é branco, só que ele, assim como todos nós, tem a questão da miscigenação e o cabelo dele é crespo. Só que ele se considerava, eu acredito que negro ou pardo, não entendi direito, ele se considerava negro porque ele tinha o cabelo crespo, mas a cor dele era branca. Eu não entrei num debate naquele dia porque ele estava fazendo um debate a partir da biologia. A gente discute raça a partir da antropologia. Então, por exemplo, isso falou nesse instante aí, eu sou negro, eu me considero negro, tenho negros na minha família. Mas o professor Benedito, que está aqui, ele é negro, né? E o professor Benedito fala, Lucas, eu sou professor pleno da UESB, eu sou um pós-doutor, eu devo ganhar 20 vezes mais do que o porteiro. Mas quando eu estou entrando na UESB, eu sou tratado igual a ele. Não há diferenciação nenhuma. Por que não há diferenciação nenhuma? Porque o nosso preconceito não é étnico, é de cor de pele, é racial. Então, você, Rony, que poderia ser compreendido como negro, talvez, nos Estados Unidos, aqui é branco. O Wilson é quase branco, né? Nós temos a régua aqui, o preto, o branco e o preto. Eu estou no meio, eu sou quase gente, né? O Wilson já é mais gente do que eu, tu já está quase lá, perto do padrão, eurodescendente. Então, não adianta o sujeito se considerar negro. Ele não é percebido como tal. Aquele nosso amigo, seu amigo, ele não passa pelas dificuldades que um negro retinto passa, nem de longe. Um homem branco andando só é um homem branco andando só. Um homem negro andando, ele leva o peso da sua história. É um ladrão em potencial, certamente cultua uma religião de matriz africana, certamente é mal cheiroso, é feio, é burro. Todas essas máculas estão sobre as costas dele. Então, não adianta dizer que é negro. Eu tenho uma experiência de criança, quando eu estudava no grupo escolar Castro Alves, onde hoje é o museu, e nos intervalos de Dona Amália, a gente tomava o triguinho lá, a turma dessa época minha lembra, que era um negócio de trigo, bebia, que era merenda, e depois a gente ia jogar bola. O nome era Triguinho e o Wilson? Era um milho com trigo, que vinha inclusive dos Estados Unidos, mandava para o Brasil, para a merenda escolar do Brasil, vinha de lá. Sério? Os pacotes americanos, é. Aí eles transformavam, né? Sim. A gente bebia isso. E aí depois era o bárbaro, né? Porque o que a gente gostava era bola ali no fundo, onde hoje é o centro, não é? Do Dom Cristiano. Sim, sim. A gente tinha um campinho que já foi até cemitério e tal. Sim. E eu me lembro, isso me marcou muito, que a gente tinha menino jogando bola, suado, né? Correndo, pular, papado, de farda. E a gente tinha o hábito de você olhar ali o fundo, que ainda manteve toda essa característica. Tem um murozinho, mas na época não tinha. Você via a sala. Se você levantasse assim, você olhava a sala. E a gente olhava para ver se a aula tinha recomeçado. A gente não vinha para correr tudo suado para voltar para a sala de aula. E eu subi para olhar um dia e uma menina, que eu sei quem é, que ela hoje já está idosa igual a hora. Sim. Ela disse assim, olha esse negão aqui na janela. Rapaz, eu descia e fui com... Será que eu sou negão mesmo? Eu fui para casa pensando, porque ela gritou assim, olha esse nego. Falou, tu temo bem? Aqui na janela, rapaz, eu fui para casa. Aquilo me cuncou. Cara, eu nunca tinha sido chamado. Imagina quem lida com isso. Com oito, nove anos. Imagina quem lida com isso de inteiro, né? Todo dia. Todo dia. Quem não vê negros como super-heróis, quem não vê negro nos programas de auditório, quem não vê negro nos telejornais, quem vê o negro apenas como exceção. E a exceção só serve para justificar a regra, né? Pois é, eu vou passar aqui com o pessoal que está com a gente. É... O futuro está na porta dos jovens, diz aqui em Geórgia. Ela fala sobre questão de trabalho, né? Ela diz aí, empresários de querça, interessados, é só chamar aqui no WhatsApp, ela dá um número aqui, 991... 9135-3271, que querem ajudar ela a conversar e palestras do Alphacom Concursos e do Focus Concursos. É só chamá-la e manter o contato aí com essa jovem, né? Ela diz, vocês já ouviram falar no funcionário com problema de saúde, aí você já... Você já leu os comentários. Você já leu os comentários dela, ela fala que a gente quer estar difícil de emprego, ela faz várias, 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 várias. Ela fala de concurso público, uma série de situações aí. Jocélia Pereira também está ligada aqui com a gente, está acompanhando esse nosso bate-papo. Tita e Delbrando Almeida, né? Mandando, bom dia, programa excelente qualidade. Valeu, Tita, um abraço. Vamos aqui a mais pessoas que estão com a gente. Vai me corrigindo aí se eu não estiver enxergando bem o nome. Ailton Ramos, Newton Rocha, bom dia. Falo depois de Itaberaba e tá, foi aquele de Itaberaba. Lucas Marconi, por isso o Lucas, né? Lá no IFBA. Guiomário Vaz, Elza Santos, é isso mesmo, Elisa? Vai corrigindo. Vai corrigindo. Michele Silva, Carla Teixeira, Adélia Souza, tem um nome complicado aqui do lado, Daniela Mascarenhas, Naila Santos, Manuel Marcos, Marcelo Marcos, Denise, Jússi Souza, Lóris Freitas, Celina Amorim, Denise Almeida, Fabrícia Costa Santos, Cátia Linha Marbeck, Lucas Marconi, bom dia. Acredito que uma das saídas, né? Ele faz quando a gente falou de violência, educação também, Lucas. Zé Alves, o Lucas diz assim, parabéns pela temática escolhida no dia de hoje, beleza. Hoje é o dia da amizade, viu, Lucas? Sim, sim. A gente abriu o programa hoje trazendo, inclusive, pessoas simples, negras, trabalhadores, com essa mensagem, que a gente vai encerrar o programa hoje com ela. Pode ser, pode ser. O pessoal gostou aí, quem não viu vai ver. Key Novales, Novais, né? Novaias, parece que é isso. Muito Novais por aí. É muito Novais. Novais estão dominando o mundo. Enoque Inácio, deixa eu ver mais aqui, Vonete Soares, Calil, Calita Lago, Normélia, rapaz, Paulão, tem gente mais, não vou ler todo mundo, não, senão a gente... Fica com o convite para a galera aí, para esse papo, vamos até botar o flyer aqui. É, o pessoal vai ver lá. É, e o tema é bom. Agora, afora essa discussão, é bem verdade, que no campo da música, agora no Carnaval da Bahia, né? Que vem o sulista, vem o estrangeiro branco e tal, e a mistura de aço, aí é o berço da negritude, né? É. E aí vai todo mundo para o mesmo espaço, né? Aí é o processo de miscigenação, né? É. Acontece, aí o negro e a cultura negra assumem um protagonismo, né? Sim. Muito grande, por uma questão que é circunstancial. É bom e é ruim. E é ruim. É bom porque... É bom assumir esse protagonismo, né? Esse espaço midiático e poder se manifestar livremente, explorar a cidade de todas as formas. Mas é ruim porque é circunstancial, é durante um período muito curto, não é? Período curto. E a gente sabe que toda essa cultura transcendente ali está sendo capitalizada, não é? Então, o interesse é muito no retorno, no que se pode ganhar economicamente com aquilo, do que propriamente com a promoção de política pública, de valorização da cultura do negro, não é? É verdade. Mas é algo para se pensar. A Copa do Mundo, Galvão. Vamos lá ver o Holodum. É. É só naquela... De quase em quatro anos que aparece. Perfeito comentário, Rony. É isso mesmo. Mas mudou o Carnaval de Salvador. A gente sabe isso. Você sabe mais do que eu, que na década de 50, de 40, era o Carnaval que acontecia nos clubes, né? Nos clubes. Onde Gil fala que Preto não estava no Baiano, nem naquela porta da cozinha, naquela canção tradução. Você sabia. Vou lhe contar um caso. Então, o Carnaval veio para a rua na década de 50, né? E Giquet, o Giquet Tênis Clube, não aceitava negro. Sim. O Giquet Tênis Clube. No início, né? Eu não diria, era uma época. Vou contar um caso. E você não sabia, Rony. Eu vou lhe contar. Eu vou lhe contar, porque eu, de certa forma, convivi com isso. Aqui nesse passeio, onde eu lhe falei que tem a contadora, a nossa amiga Joelma, tinha uma oficina de um negro, mas negro mesmo, já falecido, seu Valdemir Manuel dos Santos. Tinha a oficina Udínamo. É história, viu? Sim, sim, sim. Porque aqui era Rio Bahia. Sim. Aqui, o que eu falo, aqui atrás de nós, aqui é Rio Bahia. Sim. Então, ele tinha uma oficina aí, e ele tinha conhecimento sobre carro, colocar o carro para funcionar, maravilhoso, absurdo, mas negro. E casou-se com a dona Lia, professora Aliette, minha amiga, branca, que era de Itabuna. Professora Aliette, professora do IERP, ela branca e tal. E ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele ganhando dinheiro, ele teve uma ascensão social. aí convidaram o senhor Valdemir para ser associado do Giqueteris Club. Chegou lá, vetaram a proposta dele, porque ele era negro, numa reunião. Mas só que sempre tem um no meio que conta a história, né? Vai, ouviu lá, e é... dedo duro e dedo duro. Vazou. Ele ficou muito chateado e tal e tal, mas acabou que, pela grana que ele tinha, aceitaram ele. E ele terminou entrando no Giqueteris Club e reinava, né? Porque tinha grana. Já faleceu, foi para Salvador, esse cidadão, joguei muita bola com ele, porque ele era um coroa que gostava de jogar bola. E o senhor Valdemir foi para Salvador, colocou essa empresa de Giqueter, ali na Cidade Baixa, e ganhou muito mais dinheiro porque ele consertava os navios, o motor do navio. Então, vinham pegar ele em lancha para ele ir para o tomar das cisteiras, os funcionários, né? Com certeza ele ficou rico e só o Adobar morreu, faleceu, o Valdemir, e eu convivi com esse cidadão e sabia desse caso. Como também na maçonaria não permitiam. Depois abriram, mas não permitiam. É, na maçonaria eu sabia. É, sempre foi fechado. Então, tem esses casos assim. Que história, hein? O primeiro associado negro do Tênis está aí. Ele era, eu acho que se teve, teve muito, né? Foi presidente, mas depois abriu e tal. Esse é o racismo institucionalizado, né? O Fluminense, por exemplo, não aceitava. É, o Fluminense não aceitava. O Fluminense é histórico, o fato. E agora eu fico bobo bobo que essas preconceitos, e algumas dessas neopentecostais também. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, os mórmons, né? Não aceita, não? Não, não aceita. Eu não sabia. Não aceita nas patentes mais altas da igreja, né? É impossível. Cabeças. As patentes. O discurso está tão militarizado, né? No Brasil. E tem outras, como a própria Igreja Adventista também, né? Que é uma... Que é uma... Uma suxal. É verdade. Não dou um abraço aqui. Linda dos Estados Unidos. É o Jô. Lá eles também não aceitam. Amigo de infância. As lideranças negras. Já rodou o mundo esse cidadão. Já mudou até o nome aqui, viu? Quem é, rapaz? Era Jô Ilse, em meu tempo, que ele morava aqui em frente. Mudou o nome? Hoje é Jô Israel Pedro Samorim. Já pensa num cabra, né, Jô? Que tu já rodou o mundo. Eu não sei nem onde é que tu anda. Mas ele está dizendo aqui. Vou ver o meu brother, o Iusinho Novaes, Nativa. Que legal, Jô. Meu contemporâneo morava nessa casa que derrubaram aí em frente. Já é Jô Israel. Não sei de onde é que vem essa denomeração, mas que Deus te acompanha. Está sempre se movimentando, né? Está sempre se movimentando. Menino danado. Hoje é um coroa danado. Mas, pô, não. Esse assunto é um tema, assim, muito interessante que o pessoal prestigie, que leve essa discussão, que amplie esse debate. Claro, claro. Que eu reafirmar aqui, tá bom? Então, o primeiro ciclo de humanidades, é o tema desse primeiro ciclo, as novas faces do racismo na contemporaneidade. Citar aqui os apoiadores, tá bom? É importante. Sem eles não aconteceria, né? A Secretaria de Cultura, o restaurante, Porei de Aimpim, a Multiensino e a PLB Sindicato. E, obviamente, a vocês aqui, que nos abriram esse espaço para divulgar, para falar e debater um pouco sobre o tema. Então, no Museu Histórico de GQE, na próxima terça, dia 18, às 19 horas, entrada franca com entrega de certificado. Então... Ô, Lucas, eu... Então, há razão para não ir. Diz que as pautas aqui desse programa, elas são abertas até nas combinações. Sim. E eu tenho feito algumas pautas assim, tanto que um companheiro nosso, Celso Argulo... Grande Celso. Desculpe, desculpe, Verdão. Gosto do Celso Argulo, mas confundi. Figurado. Celso Galvão. Celso Argulo é meu amigão. Mas é Celso Galvão, ele vai apresentar o programa, porque ele é muito antenado com empresas, essa coisa toda. E eu tinha conversado até com o companheiro Rony Breiner, para convidá-lo, para a gente ter um programa discutindo esses temas, que, às vezes, não são discutidos no dia a dia. As emissoras de rádio convencionais, elas não têm muito espaço. Às vezes, cinco minutos é entendível até, porque não tem um espaço publicitário capaz de pegar. Mas, aqui, nesse nosso espaço, eu acho que seria interessante... Oi, como seria? ...abrir e convidar você. O convite que eu estou fazendo... Isso aqui é um luxo. Você viria, convidaria, traria convidados assim, para debater nesse tempo que a gente usa, até um dia da semana. Não precisaria ser todo dia, mas trazer temas assim, que a comunidade precisa tanto partilhar, como conhecer também, né? É. A coisa, esses desconhecimentos que nós temos, né? Seria uma honra, seria uma honra. Para nós também, é muito legal. A gente pode sentar e conversar sobre essa... Pronto, o cara é esse aqui, olha o produtor. Essa proposta feita no ar, né? É, o produtor aprovou, a gente sempre está aí, né? O produtor... Pronto, vamos conversar. Fico muito feliz e honrado com o convite. Vai ser uma alegria imensa. É bom trazer, tem temas interessantes, vocês vêm buscando isso. Às vezes, é o caso que eu sempre falo com o pessoal da universidade, conversei até com o doutor Marco. Nas universidades, as discussões são muito interessantes. Bora ampliar isso aí dos muros, né? Ir para a rua, para as pessoas terem conhecimento. Aproveite os espaços que tem. Me sugeriram levar esse projeto para a universidade, mas eu falei, eu vou promover uma discussão para pessoas que já estão lidando com essa discussão no seu cotidiano, né? Então, a ideia é levar para outro espaço, convidar os trabalhadores, convidar os estudantes secundaristas, ou seja, ampliar esse processo de conscientização sobre esse tema em particular, sobre o racismo, né? Então, eu não quis promover lá. Provavelmente, os certificados vão ser emitidos por lá. Os professores todos são de lá. Mas eu consegui convencê-los e fazer esse projeto no museu, né? Muito legal. E um espaço ótimo. Ah, maravilhoso. Central, né? É confortável, né? Então... Entrada aberta. Aberta, franca. Muito bem recebido lá por Vajão, por Júlio Lucas, pelos funcionários do museu. Pessoas maravilhosas. Um abraço para a Vajão e para Júlio, que apoiaram demais a iniciativa. Então, a ideia é essa mesmo, Wilson. É fazer a promoção desses debates, fomentar essas discussões fora do ambiente acadêmico. É verdade. Danuzia Mascarenhas, um abraço é para você. Zé Tavares, bom dia, galera. O João daqui fez um elogio da Forte, né? Ele diz assim... Grande João. Lucas, o Wilson, logicamente, está se referindo a Brayne também. Conhecimento demais juntos, né? A gente tem que unir cada um um pedacinho, né? O que tenta aprender aí ao longo da vida. Eu digo ultimamente, o que eu tenho mais é a experiência de vida, né? A gente, pela experiência de vida, a gente vai se encaixando em quase todas as discussões. É o Danilo Santos e o Dete Ribeiro. O Wilson Midley, o parceiro aí também vai estar aqui com a gente. É o Ronaldo Souza da Guarda. Está aqui ligado. Um abraço para todo mundo. Então, gente, tem Pedro Santos aqui falando, esse rapaz é da minha época de criança. Olha! Então, você aí, viu, Lucas? O Pedro Santos aqui acompanhando, a Nici Frosch também. Um abraço. Mandando um bom dia. E seu amigo respondeu aqui, o Jó Israel Pedro da Morim. Ele falando, né? Você contou do caso. Ele disse, conheci o seu Valdemir, a professora Leia. Claro! Bem como o Peça, que era o irmão que não gostava de palavrões. O Peça era o Galdinho no nome dele. E ele jogava com a gente no Areão, gordo. Já veio para aqui, meio para a gente, ele era coroa, né? Não gostava de palavrão. Se você chegasse para o palavrão, você ficava inimigo dele. Porque ele parava para lhe dar uma... Um sermão. Um sermão. Que figura. Ou peça. Ele chamava peça, porque ele chamava todo mundo de peça. O que é isso? No Areão jogava. Eu roubava. O moleque roubava. Mandava a bola para ele. Pega aí, fila da... Ele parava. Aí o outro tomava a bola dele. Minha espécie. E dava um sermão em pleno bala. A molecada já gostava, né? Quando chegava perto do gol, o filho do Ababa... Aí parava, literalmente. Não corria atrás da bola até regular o cara. Que figura, né? Bem lembrado aí pelo jogo. O Bar do Peça era o nome de Barra, né? O Baldino. Ele fez o Bar do Peça. Porque a gente saía do Barra e ia para o Barra. Eu não tomava. Que beleza. Peço vitais ele, né? É isso. Grande figura. Eu lembro muito de você. Já andamos juntos muito, dando a corrida aqui por essa cidade de Quer. Meninos, é bem verdade. Pois é. Obrigado a você, viu? Obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. Hoje é o dia da amizade. Nosso tempo já esgotou ali no Instagram, mas no Facebook a gente está ligado. Na Rádio Web também. O pessoal aí acompanhando. E hoje é o dia da amizade, vamos. Vamos encerrar com o vídeo, né? Aquele vídeo eu gostei. Fiquei fã. Vamos lá. Gostei. Um poeta que tratou com muita simplicidade e inteligência esse dia de hoje, dia da amizade. Um abraço. Valeu, galera. Fala aí, galera. Sou eu aqui, meu amigo Peixoto e meu amigo Rodrigo. Conversamos sobre amizade. E o Peixoto vai passar para vocês o que significa amizade e o que amizade significa nossas vidas. Eu vou fazer isso em forma de poesia, que fala mais ou menos assim, ó. Amizade. Há preço que não há preço. Mas a maioria tem nome, telefone e endereço. Amizade da sua rua. Amizade de outra cidade. O amigo da escola que foi para o Japão. O amigo que mora no céu, mas nunca se mudou do seu coração. Amigo de casa e irmão amigo. Aquele camarada amigo e irmão. Amigo, não vou. Hoje estou liso. Vai sim, amigo. Deixa comigo. Vai dar tudo certo. E mesmo dando tudo errado, tudo fica bom com um bom amigo por perto. Amigo corrimão para subir escada. Calço para não descer ladeira. Amigo é amigo nas horas sérias e nas brincadeiras. Amigo conhecedor do tom de voz. Tradutor do seu olhar. Amigo que é sempre nós e nunca no singular. Amigo conselheiro que é sempre certeiro entre o calar e o falar. Amigo parceiro que é sempre o primeiro a chegar para ajudar. Cultiva os amigos que tem. Ligue para os que dão saudade. Divida suas angústias. Multiplique sua felicidade. E assim como eu, agradeça aos seus e a Deus pelo dom da amizade. É isso aí, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.